Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo, já chega deixando aquele like pra fortalecer, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre um jogador que o Palmeiras procurou, fez oferta para o Flamengo, que é o caso do Pedro, atacante, que hoje fez um gol na vitória do Flamengo sobre o Autos por 2x1 e ele surpreendeu e desabafou. Olha, será que foi impressão minha ou foi em tom de despedida? Alô Leila Pereira, aí eu te pergunto, será que por isso que a gente ainda não trouxe de fato um camisa 9? Será que ali no meio do ano, na próxima janela, onde segundo as informações a gente terá o nosso camisa 9, vai ser feita alguma negociação porque o clima não tá bom entre Pedro e Flamengo? Vamos lá, Pedro fala assim hoje, desabafando, em tom de desabafo após a vitória sobre o Autos, as pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não, a carreira é minha, é claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto e o que eu quero, mas o Paulo tinha conversado comigo para ditar o que eu devo fazer em campo, tenho que trabalhar, performar, dar o meu melhor no dia a dia, focando em mim e no meu trabalho, e no meio do ano, a gente conversa e vê o que é melhor para todos nós. Perfeito. Será que só eu achei um tom meio provocativo, meio que de despedida? Pelo que parece, no meio do ano, Pedro não deva ficar no Flamengo. No mercado brasileiro, só um clube pode contratar Pedro. Esse clube se chama Sociedade Esportiva Palmeiras, não só por financeiro, mas porque os demais clubes que tem condição, que seria Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, esses três times ricos do futebol brasileiro na atualidade, o Flamengo nós já estamos falando, o Palmeiras nós já falamos e o Atlético Mineiro já tem centroavante, o Hulk inclusive já até dispensou o Diego Costa e continua lá com o Hulk ganhando muito bem, o Pedro jamais iria para o Atlético Mineiro para ser reserva também. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Eu acho que ele desabafou em tom de despedida. Deve, enfim, forçar uma saída do Flamengo que vai ter que aceitar alguma proposta. Ah, Fabinho, mas aí a proposta pode vir do futebol exterior. Pode até ser que sim. Mas as chances de uma proposta do mundo do futebol exterior ser superior à do Palmeiras é muito pequena, rapaziada, porque o Pedro bateu na Europa e voltou e não se destacou aqui no futebol brasileiro. Então, para outro clube do exterior, da Europa, que deva encher os olhos do atleta para voltar a atuar em grande estilo, não deve fazer alguma proposta melhor que a do Palmeiras. Resta o Flamengo, no meio do ano, querer vender para um preço muito inferior ao futebol europeu, caso haja oferta, que já é difícil de acontecer, ou aceitar a oferta do Palmeiras para que Pedro seja o tão sonhado camisa 9 do Verdão. Pedro, não seja acomodado. Você falou tudo, desabafou, surpreendeu muita gente na sua entrevista pós-jogo de hoje. Que não fique apenas nas palavras. Que você mude o seu comportamento. Aqui no Palmeiras, a gente valoriza quem está aqui. É uma matéria, uma informação de uma entrevista que você concedeu em uma negociação que existe, de fato, entre Palmeiras e Flamengo. Flamengo recusou, mas como você diz, no meio do ano a gente conversa? Quem sabe, no meio do ano, Pedro não pode vestir a camisa do Palmeiras. Tamo junto, família. Um grande abraço para vocês. Tenham todos uma ótima semana. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, que é totalmente gratuito. Um grande abraço e avante palestra! Um grande abraço e avante palestra!